Um homem foi preso após arrombar uma igreja no bairro Claraíba, em Nova Trento. Em contato com o pastor da Igreja Assembleia de Deus, o mesmo relatou que o Daí José Sala, 37 anos, quebrou a porta de entrada do recinto com auxílio de uma caixa de ferramentas. O autor, que foi flagrado pela polícia, recebeu voz de prisão. Porém, antes de ser conduzido à delegacia, precisou ser encaminhado ao Hospital Imaculada Conceição para tratar das feridas causadas por estilhaços do vidro da porta.